Vai ser agora temos um jogo muito carimbo apocalipse! É de grátis! De graça! De graça! É de graça! Monspeu logo as peseta! Eleições em monspeu logo! Partido! Você é o baiano da espaçonave, não é? Hã? Você é a cidade de Paracatu, não é, baiano? Paracatu? Você é o candidato a presidente, não é, car... Hã? Ô, baiano, você tá louco? Hã? O que você pretende fazer com o presidente? Eu não sei... Você se candidatou pra quê, então? Eu não sei, eu só sei que eu caí da espaçonave... Eu fui caindo, eu fui caindo lá de cima, bati ali... Bati quando eu bati, aí eu saí batendo assim... Você é de outro planeta? É! Você tá me suando? Hã? Então você tem uma nave? Tenho! Você deve beber uma cachaça no teu planeta, né? Só não fuma maconha! Eita! Agora tá explicado! Ó, presidente! Parada da espaçonave! Só não fuma maconha! Partido das... Tádiva dos ninjas! Para, presidente! Lion Man! Uma tádiva dos ninjas! O herói japonês com a fantasia mais tosca da terra! Só deputada federal! Vaca, linja! A vaga que levita no chão... A vaga levitou, carinha! Tô fata, não é? É puta bandeiracha! Cadê você me legalizado? Vaca, linja! Deputada do amor, linja! Vai, linja, sossegado! Agora que cê segue aquele... Ah, ha, ha, ha! Se ele vai arrastar, caraca! Ah, ia, ha, ha! Uh! E a defensora das mulheres? Deputada da funeral! Vaca, linja, dois! Ó, aquela habilidade! Chupa! Ha, ha, ha! Ele é uma vaca, mesmo! Ó, aquela habilidade! Uu! Uu! Ah, ha, ha! Eita! Obesidade federal! Já manta linja! Tô, duquen! É a marreta que me falta! Olha o naipo desse! Eita! Relaxa! Para de comer, caralho! Uu! Parece o Matrix! Ha, ha, né? Parece! Quase que é o Matrix! É a habitabilidade, gordo! Ponto no olhete! Olha a obesidade federal! Já manta linja! Porque gordo, imbecil! Também tem direito de ser feliz! Pra mim! Jamais tomar no olho do... Martins do planeta! Jorel, né? Vim de Marte, de Gries, de outra galáxia! Lá é branco! É meio... Que é cor de rosa... Laranja! Tem um que é rosa também! Tem, né? Porque tem de tudo, né? Tem peixe também! O... Aquaman! O aquático! Ultraman era ET! Eu também! Do SBT! Que ele era! Não quer ser governador, né? E ele é 15! Eu 15! Eu 15! Eu 15! Eu 15! Eu 15! Meu povo! Eu não vou ser governador do Brasil! Para governador do Brasil! Chorão! O homem do espaço! He, he, he! Eita, Braseta! Fãs! 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 Partido das Arárias Brasileiras! Fãs! Fãs! Olha, presidente! Se é a rábia! Âmi luta! Aaaaaaaaaaaaaa! Espera! Acabou! 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 Cadê? Agora acabou, meu Deus. Acabou, né? Chega, já entendi, né? Aleluia! Me deixou esse mundo, Caival? Não gostou? Pega no meu pau! Galera, não vai se esquecer de se inscrever no novo Caminador de Marcelaca e de dar like nessa bosta! Tchau, tchau! Ah! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!